Quero colocar aqui ainda vários, vários outros jogos, tipo, 10 vezes mais que isso. Então manda aí recomendação pra mim. Voltei, tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victor e é mini, como vocês podem ver, eu amo consoles portáteis. Como vocês estão? Espero que vocês estejam todos muito bem. Hoje eu tô afim de falar sobre a minha última aquisição aqui pro canal, que inclusive não é nem uma aquisição minha, na verdade, é mais de vocês. Eu tenho que só agradecer a vocês. Esse console eu comprei ele do inscrito Liu, ele fez por um preço muito camarada, porque ele sabia que eu tava afim desse console pra trazer aqui pro canal. Ele é um PS Vita. É, talvez, vocês vão descobrir agora nesse vídeo, o melhor console portátil de 2021. Em algumas maneiras ele é, mas tudo depende. Vocês sabem minha filosofia, nada é preto no branco, tudo são tons de cinza. Eu vou falar aqui algumas coisas que eu gosto dele e por que que em alguns fatores ele é sim o melhor. Mas antes de começar o vídeo, eu quero aproveitar também e agradecer muito ao Titi Clash. Se você tem um PS Vita, se você quer comprar um PS Vita, se você gosta de assistir conteúdo de PS Vita, não importa. O canal do Titi Clash tá aqui embaixo na descrição. Cara, muito, muito obrigado por ter passado horas comigo ali na live. Quem viu a live que eu postei há uns dias atrás, já deletei ela. Eu tava muito atrapalhado, tava totalmente confuso. Foi minha primeira vez ligando esse sistema operacional. Demorei horas numa coisa que podia ter sido feita em meia hora. E ele foi muito, muito paciente comigo, é um cara muito gente fina. Valeu mesmo. O conteúdo dele é incrível, se você me segue por algum motivo, o maluco ainda não conhece o conteúdo dele. Vai lá, que é insano. Você não vai se arrepender. Mas vamos falar agora sobre o título do vídeo, que é... Agora em 2021. Ele ainda é um dos melhores consoles portáteis? Mesmo depois de ter lançado vários consoles, como por exemplo o RG351V da Umbernic. Que pra mim é o melhor da Umbernic atualmente. Mesmo a Polkiri tendo lançado o RGB10 Max, que é o melhor da Polkiri atualmente. Talvez competindo ali com o X18, o X15, não sei. Ele é um dos melhores. Será que ele consegue competir? Um console de anos atrás que já foi descontinuado, considerado pela Sony um dos maiores fracassos da Sony em videogame. Será que ele ainda é bom? Agora em 2021? Talvez você se surpreenda. Vamos falar disso agora. Olha só que coisinha linda. Ele tá cheio de digital. Olha só que vergonha mostrar ele nesse sentido. Porque ele é touch. Eu odeio colocar dedo na tela. Então isso, na verdade, essa imagem me dá um pouquinho de nervoso. Porque eu tento nunca... Sempre que alguém encosta na minha tela eu brigo com a pessoa. Porque eu não gosto. Só que como é touch, né? Acaba rolando. Ele tá sem película ainda. Eu vou colocar uma película. E eu tô há pouco tempo com ele. Não é difícil fazer o desbloqueio. Você só precisa ter ele funcionando. Um cartão proprietário. E se você tiver, é legal que você coloque aqui um cartãozinho adaptador micro SD da versão 6.0. Eu vou colocar o link dentro do meu site. Se você entrar no meu site victoriamini.com, ali dentro vai ter o link pra comprar esse cartãozinho. E também minha recomendação de cartão micro SD. Coloquei um cartão micro SD de 250 GB. E instalei aqui dentro 10 jogos que me interessaram. O título de alguma forma, ou era recomendação em algum lugar. Instalei aqui One Piece e Burning Blood. Assassin's Creed 3 Liberation. Gravity Rush. Little Big Planet. Ninja Gaiden. Persona 4 Dancing All... não sei o que. Persona 4 Golden. Rayman Legends. Silent Hill Book of Memories. Ultimate Marvel vs Capcom 3. 10 jogos... Esses 10 jogos deram aí uns 28 GB, eu acho. É mais ou menos 10% do espaço que eu tinha ali dentro. Então calculo que deve caber com um cartão de 250 GB. Uns 100 jogos pra mais. Muito jogo é muito leve também. Alguma hora deve acabar os jogos mais pesados. E aí a maioria deve ser jogo bem levinho. Então deve ser aí mais ou menos uns 100 jogos com um cartão de 250 GB. E o cartão aqui de baixo, não importa o tamanho dele, pode ser qualquer tamanho. O tutorial que você deve seguir pra desbloquear ele. Pra chegar nele, é possível ser pelo meu site. É só você entrar em victoriemini.com. E ali vai ter a aba do PS Vita. E ali você vai poder encontrar o link que vai pro site VitaBlog.br. Agora, atualmente, tá no .blogspot.com. Então, se não tiver mais ali, joga no Google, você vai encontrar. Ou escreve VitaBlog.br, espaço, Titiclash. É o site, é o blog do Titiclash. Ele tem ali 4 tutoriais muito insanos. Ele tem um tutorial ensinando a instalar o port do Bully. Tem um ensinando a colocar o cartãozinho aqui em cima. É o tutorial que eu segui, é muito bom. O tutorial de desbloqueio, tem tudo ali. Comprou um, ou tem um que não tá desbloqueado ainda, ou quer refazer o desbloqueio, ou qualquer coisa. Entra ali no site dele, dá uma checada. Entra no canal dele também, lembrando, tá aqui na descrição. Não é difícil de desbloquear. Depois que você desbloqueia, não é difícil de instalar jogo. Os jogos, a qualidade dos jogos, é incrível. Os jogos dele, que são feitos pra ele. Eu até agora não instalei nenhum port, não instalei nenhum emulador, não instalei nenhum jogo de outra plataforma. Só coloquei coisa exclusiva dele. Alguns jogos não são exclusivos, lançaram também em outras plataformas. Mas jogos que saíram oficialmente na loja deles. É incrível. Todos os jogos, esses 10 que eu não instalei, todos os jogos me impressionaram. O gráfico é melhor do que eu imaginava, a jogabilidade é melhor do que eu imaginava. Eu não sabia que a Sony tinha feito um console tão bom. E que por algum motivo ele flopou muito. É considerado um fracasso muito, muito grande. Mas é incrível. A lista de jogos, o Assassin's Creed, eu tava jogando aqui ele antes. Mas é simplesmente surreal a qualidade dele, a jogabilidade. O One Piece, todos eles aqui. Eu não vou jogar nenhum agora, talvez pro final do... Não, eu vou deixar pra jogar em outro vídeo, se vocês quiserem algum desses jogos. Ou me recomenda jogos. Eu tô agora organizando aqui em minha biblioteca. Fala, nossa, Victor, tem esse jogo que é imperdível. Não tá na sua lista. Então comenta aí embaixo. E se você, de repente, vier nos comentários e ver algum jogo que você acha que é legal, que alguém já comentou. Pode comentar também, mas dá like ali no comentário da pessoa. Porque aí eu vou ficar sabendo os jogos com mais likes são os que eu realmente devo instalar. E de repente até faço um vídeo aqui no canal. Então, pra resumir, o título do vídeo é... Agora em 2021, o PS Vita é um dos melhores consoles? Ele é. Se você quer jogar jogo exclusivo do PS Vita. Se você quer jogar jogo... Se você quer, por exemplo, um Nintendo Switch. Mas você não tem dinheiro, ou é muito caro. Que também não é só um Nintendo Switch. Você tem que fazer tudo, desbloquear. Tem o cartão, tem tudo. Você quer um Nintendo Switch, mas ele tá um pouco fora de orçamento. O PS Vita, de repente, ele é um pouco mais barato. Não tem várias coisas que o Switch tem, claro. Mas vários jogos indie muito legais ali, você consegue jogar aqui muito bem. Eu acho que não é tão injusto comparar ele assim com o Switch. Em muitos fatores ele tem suas semelhanças, tem jogos semelhantes. Eu tenho um jogo que tava aqui no Switch, que agora eu já deletei. Porque eu sei que eu vou colocar ele aqui dentro do PS Vita. Aquele mesmo jogo. E vai ser mais divertido jogar aqui. Porque o tamanho dele é perfeito, o jeito que a tela dele é touch, o seu dedo alcança tudo aqui. É meio que um grande controle. Eu adorei a jogabilidade dele. Os jogos me impressionaram muito. Então se você quer jogar PS Vita e PSP, eu acredito que aqui seja o melhor lugar. Sim. Mesmo ele concorrendo com marcas como a Umbernic, que tá lançando consoles agora em 2021. Ele ainda tá em primeiro lugar. Pra jogar PS Vita e PSP. Com certeza. Ele consegue sim rodar jogos de Nintendo 64, consegue rodar jogos de... Consegue rodar todas as plataformas retro aí, o Super Nintendo, o Game Boy Advance. É possível. Se você tem ele e não quer gastar mais, não quer investir... Porque eu tenho todos os consoles. Eu tenho uns oito aqui, eu tenho tudo. Tem console de todos os preços, desde R$130 até R$190, que é esse daqui. Da Polkiri. Até esse daqui que eu mostrei, que aí já é uns R$600, R$550, talvez, da Umbernic. Atualmente, né? Esses preços vão caindo, porque novos vão lançando. Se você quer jogar jogo retro, mesmo o PlayStation 1, eu acho que ainda a experiência é melhor nesses consoles. Porque em algum deles, né? Nos tops, tipo esse, tem o Rumble, que eu acho que é um diferencial nos jogos de PlayStation 1. Mas se você quer jogar Super Nintendo, Game Boy Advance, Game Boy Color, NES, Nintendinho, Atari... Esses jogos, eu acho que a experiência é um pouco melhor de jogar nesses daqui. E esses daqui, a experiência não é só a experiência de jogos. Esse daqui é o Polkiri RGB 10 Max, um dos melhores da Polkiri agora. A experiência desses consoles, né? Desses da Polkiri, desses da Umbernic, é... Parte dela é fazer parte de uma comunidade que tá desenvolvendo tudo isso. E que o RetroArch que tá aqui dentro desses consoles é o mais atualizado possível. É tudo, tipo, muito perto do que tá acontecendo agora. Esse daqui também tem uma comunidade. Mas eu acho, eu pelo menos na minha opinião, ele é melhor pra jogar esses consoles que eu falei. Do PS Vita e PSP. Esses daqui também rodam PSP. Esse e esse. Mas com lag, com glitch, não roda 60 frames. Esse daqui roda PSP perfeito com o dobro da resolução de pixels. Então, mesmo competindo com os outros, PSP e PS Vita, esse daqui é bem melhor. Se você já tem ele, não quer gastar dinheiro com os outros, mantém ele. É o melhor que eu posso recomendar. Tá ali no nível do New 3DS, do melhor portátil da Nintendo. O Switch também é um portátil, mas ele é híbrido. O New 3DS XL é um portátil que eu acho que... Como também é o último portátil da Nintendo, é comparável a esse. Mas esse me impressionou em todos os sentidos. Tanto que na live eu fiquei perdido por muito tempo, porque é um sistema operacional diferente de tudo que eu já vi na minha vida. É a primeira vez que eu tava entrando nesse sistema. Depois eu vi, ele é muito intuitivo, muito fácil. Mas, incrível. Eu achei lindo a maneira que organiza. Quero colocar aqui ainda vários, vários outros jogos. Tipo, 10 vezes mais que isso. Então, manda aí recomendação pra mim. E eu acredito que sim. Eu colocaria ele aí nos top 3 melhores portáteis. Que estão rodando aí em 2021. Nessa categoria de preço. Muita gente vem falar, ah, Vitor, mas e o Aya, Nel e os outros? Cara, esses daí é tudo de mil reais pra cima. Aqui no meu canal, nenhum deles é mais que mil reais. Todos os consoles estão aí entre 130 e 800 reais. No máximo, no máximo. Essa é a categoria aqui do canal. A gente ainda não extrapolou ela. A gente não tem o Switch. Tá, desculpa. O Switch, mas o Switch eu não fico fazendo vídeo de como fazer as coisas nele. O foco que eu falo aqui no canal são esses consoles mais acessíveis. Que rodam aí em todas essas plataformas até PSP, Nintendo 64, Dreamcast, alguns jogos de Saturn, talvez, e por aí. Tá? Nessa faixa de preço é meio que isso que eles rodam. Esse mais baratinho que eu falei, de 130 a 190, ele roda até Playstation 1 alguns jogos. Não todos. Mas é uma boa lista de jogos. São tipo 100 melhores jogos de Playstation 1. Rodam aqui. Não muito bem também. Bem mais ou menos. Mas Super Nintendo e Game Boy Advance, perfeito. Então se você quer economizar ou entrar nesse mundo agora, essa é uma ótima pedida. Galera, é isso. Eu acho que vale muito a pena sim. Se você ou adquiriu um ou se você já tem um aí guardado. Procura lá o tutorial do Titi Clash. Tá no VitaBlog.br. Procura aí no Google, você vai achar. Tá no Blogspot. Procura também o canal dele. Tá aqui na descrição. Eu vou fazer um outro vídeo ainda chamado Tudo sobre PS Vita. Onde eu vou mostrar um pouco melhor o que eu fiz aqui dentro até agora. E até pra ouvir de vocês o que pode ser feito diferente. Se você quiser saber onde comprar o cartãozinho. Ou lembrar depois onde que fica o tutorial de tudo. Entra ali no meu site. Victoriemini.com ou .com.br. Tanto faz. Ali vai ter a aba do PS Vita. Ali eu vou listar os tutoriais. Vai ter o link pra comprar o cartãozinho também. 6.0. Se isso aí é o conto atualizado, eu coloco ali. E é isso. Se você quer jogar jogo de PS Vita. Que é uma lista incrível. Que eu tô impressionado. Tô bem animado. Leo. Quero aproveitar o finalzinho do vídeo pra te agradecer de novo. Muito obrigado por ter entrado em contato. Falado que você tava afim de vender o PS Vita. Foi o timing perfeito. Muito obrigado. E também quero agradecer a todo mundo que tá assistindo até aqui ao final. Porque meio que o dinheiro que eu usei pra comprar esse console. Foi o dinheiro que entrou aqui no canal nesse primeiro mês monetizado. E você que tá assistindo até o final já tá me ajudando muito. Foi você que me ajudou. Então muito obrigado por estar sempre aqui interagindo, comentando. Se você de repente quiser continuar me ajudando. Tem um botão de seja membro aqui embaixo. Virando membro você recebe uma medalhinha que fica do lado do seu nome. E depois essa medalhinha... No início essa medalhinha é um ovo. Depois ela vai virando um robô. Mega sorte. E eu tenho planos de dominação mundial. Então se você é um membro, você tá envolvido nele. Muito obrigado. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor Iannini, como sempre. Eu volto no instante. Eu volto no instante. Legenda Adriana Zanotto